Vamos lá, teste de som, teste de som. Teste de som, teste de som. Tá ótimo, tá ótimo, cara. Vambora. Teste de som. Teste de som, teste de som. Teste de som. Cadê então? Teste de som. Teste de som. Caguei. Teste de som. 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 Não, não, não. Tá, eu dei o que eu tenho que matar? Ih, não era não, hein. Não era não, mano. Ou era? Acho que era assim. Cadê? Cheio de corpo aqui. Putiquinho. Não, não é pra... É pra usar. Buscar recompensas. Mas tem tempo pra buscar recompensas? Deixa eu ver. Tem. Vou voltar lá rapidinho então. Deixa eu te catar. Eu já abali ele. Já abali. E aí? A CIDADE NO BRASIL 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 O que é isso? Travessa? Mas esse aqui eu preciso. E aí 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 Acho que já foi sim. Ih, pegou ele na malinha. Aqui tem uns cachorros chatos. O que mais seguro é ficar na estrada mesmo. Ali tem muito cachorro. Demais. Os caras ali, mas acho que é de boa. Não é de boa nada. Sai, 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 sai. Deixa em paz. Descansar aqui. Descansar aqui. Descansar aqui. Descansar aqui. Descansar aqui. Descansar aqui. Descansar aqui... É um... Ok, eu não sei, ok, eu não sei... O que eu tenho que fazer aqui? Vou ter informação, não sei o que... Eu tenho que ter cuidado aqui, para salvar. Eu tenho que ter cuidado aqui, eu tenho que ter cuidado aqui, eu tenho que ter cuidado aqui. Oh, damn. Ai, filha da puta! Caralho. Não sei o que pode me ouvir. Nós foram atacados por um bandido. Nós precisamos de ajuda. Bras, vamos, nós estamos em um problema. Bandidos estão se sentindo. Tem alguém ali? Tem alguém ali? Damn it! Nós estamos mortos. Tais... Tais... Isso, Tais... Eu não quero vir pra cá, viada puta. Ai, peguei que coisa errada. Missão falida, eu não consegui até fora. Que que tá rolando aqui, mano? Ai, peguei. Ai, peguei que toque. O que é isso mesmo? Caramba! Não se acolhe, filho Mano, aqui! Não se acolhe, filho Que boas Não se acolhe Ih, rapaz, não deu não, hein? Deu falida? É amigo, é amiga então, né? Posso conversar? Ah, tá, desculpa, tá? É nada interessante. Ai! Caraca, tá me empurrando. Ai, ai! Por que eu paro? Que isso? Do nada. Eu não sei de onde veio, quando veio, como veio. Não deixe ele ir ao caminho. Vem, p**** de c****. Vem, p**** de c****. Vem, p****. Vem, p****. Vem, p****. Vem, p****. Vem, p****. Vem, p****. Caraca, o cara tá me empurrando, mano. Vem, p****. Vem, p****. Vem, p****. Vem, p****. Vem, p****. Vem, p****. Não sei fazer nada. Não sei fazer nada, meu nome. Vem, p****. Vem, p****. Caramba, eu também só... Eita Caralho 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 E aí, meu nobre? Ai, quei dinheiro? Pode caber a munição, eu acho que eu vou pegar uma dessas... Cadê a armadilha? Olha, peguei. Não tá tão ruim não, mano. Pode que é o peso, né, cara? O peso é uma merda. O peso é uma merda. Olha, 2.8kg. Olha, seta e cinco bala, eu já tô com bastante lá na outra base. Será que a armada dele tá melhor? Vamos ver. Mesma coisa. Então o cara me deu outra missão, né? Tem uma outra missão ao leste aqui. Ah, o mesmo lugar, né? Então vamos fazer o seguinte, vou largar esse aqui, foda-se. Tô levando essas porra, não. Pô, 50kg essa porra dessa vodka. É pra cá que é o bagulho? É. É. É, as duas missão lá. Queria um lugar pra... Pra eu vender as paradas, sabe? Não precisa ir voltar lá na puta que pariu. Acho que eu vou pegar... Vou pegar uma dessa... Vou botar aqui, ó. Pega esse aqui também. Pega esse aqui também. Pega esse aqui também. Quer ver? Vou colocar aqui, ó. Opa, passei. Olha lá. Cadê ali? Cadê ali? Cadê ali? Cadê ali. Cadê? Cadê ali? Cadê? Cadê. Cadê? 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 Tchau. Choveu no bagarão, hein? Eu tô com munição pra caramba de... Olha, 134 e tem mais lá na... Deve ter mais umas 60, se pá. Segui, escamegue. Opa. Eita. Travei. Eita, cercado. Bota. É muita gente. Ai! Eita. Enge-me, Sani, enge-me,wnc'e! Enge-me! Nose. Pois não vai vir, né? É muita gente Ali vai ser complicado, porque eu tenho que achar um lugar seguro ali Travou alguém Tá com os problemas É minha, velho É minha, velho É minha, velho É minha Quero cagar a partida Vai, filha da puta Vai, carrega Carrega Cara, posso até tentar pegar arma ali Deixa eu ver se as armas... Ah, elas estão aqui ainda Posso até tentar pegar arma Ou tentar de AK mesmo Vamos lá Vamos lá Tchau 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 o O que é que tem a ver? Vá-lo, pétalos! O que é que é isso? O que é isso? Grão, você, todos! Pacham! O que é isso? Vá-lo, pétalos! Vá-lo, pétalos! Vá-lo, pétalos! Pera, deu uma volta! Lá-lo, pedrila! Uaaa! Filha da puta! Filha da puta, mano! Eu tenho que guardar... Vou guardar na... Aqui, ó! Pô, tem como, velho! Ali tem como! Guardar na parte Tá a última, minha! Bora! Virou a direita Bora, 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 bora! Taca, 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 aiii! Filha da puta! Ai, aaa... Putz! Vamos lá, tentativa e erro Não sei se eu pego a minha AK Foda-se Ah, porra de arma Vai tomar no cu, cara Vê da puta Ah, já tá na merda Ah, mas travou, véio Mano, dá uma granada lá e foda-se Granata, patsane Boa Boa Saquei, saquei Ah, suki Ah, suki Ah, suki Uroem na... Ah, suki Ah, suki Ah, suki Ah, suki Amor Ah, suki Um, sonho Ah, suki Amor No, vai, da O cara aqui, cara, mas eu não sei onde ele tá. Parece que ele tá embaixo. Ele tá em cima, esse cara. Atenção! 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 O cara aqui... Atenção! Ai, que raiva quando isso acontece Porra, carrega essa caralha Porra, o que aconteceu com essa arma? Puta Ah, mas não tá atirando Paga porra de arma desgraçada Ah, mano A arma me trolou demais, velho Demais, mano Valir, valir, mano Beleza Voltai Vamos lá Beleza Beleza O que é ação você pula? Mais aqui E v dámque Poucai, suga Caraca e simbora Patsa Que susto. O que eu estou tirando? 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 Cadê? Corno! Cadê, cara? Cadê você? Puxei! Caralho! Pica, velho! Caralho! Caralho! Pô, estou com munição pra caralho de FMJ Acho que eu estou pegando uma arma aqui 178. O que mais é isso que eu tenho lá? Vou salvar aqui Joguei o... Joguei o fino, tá? Joguei o fino Joguei o fino Mais botiquinho Seis botiquinho já Vamos lá Seis botas Será que eu tenho uma arma melhor do que essa? Ficou tudo igual, né? Ficou tudo igual Ah, joguei pra caralho agora. Oh, muito bom esse jogo, na moral. Olha, 195 de bala já. Mais KK. Tô querendo voltar. Eu acho que a Sama também é nada que essa, um pouco. Tchau. A gente tá limpo aqui, né? Agora eu posso usar essa arma aí também. Como principal, de boa. Eu vou salvar aqui, mas acho que eu vou voltar. Guardar a partilha. Andar na última. Oh, muito pica, velho. Eu posso usar essa arma aqui como principal, porque a quantidade de munição que eu tenho... Vou até buscar ela lá. Vou deixar a K lá. 206. Acho que eu tenho tipo umas 80 lá, tá ligado? Eu vou deixar a K lá. Eu acho que eu tenho uma arma dessa novinha lá também. Quantas horas no jogo? Vamos em 5 da manhã. Deve ter... Passar o Leo aqui quando eu fim de enfrentar a Snow. Eu tô pesado. Não. Eita, pera. Não me viro, não. Pra que lado que eu tenho que ir aqui? Pra frente. Segui assim. Ih, pegou o cara. Pegou os dois. O cara é que? Cara, 122 bala. Tchau, dois. O que é isso? O que é isso? Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Estou escondido do mapa dos corno? Vou passar direto, foda-se Fim de frente a isso não Salvar aqui Qual que é a minha missão agora? A gente com um grupo Ah é lá na Nossa tem 3 missões agora Nossa tem 3 missões agora Contra os documentos Não sei o que Contra os documentos Contra os documentos Não sei o que E o rabo do pseudoperro Isso ai ta em falta Existem as missões de De pegar algo especifico De alguma mutante Ah Eu não sei onde tem pseudoperro Só que confrentei um até agora É um lobo Um 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 Opa! 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 Pseudo perro. 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 Pseudo perro.